Se você está vendo esse vídeo, provavelmente está procurando um caminho melhor para gerenciar os seus projetos de marketing digital. Você deve ter um monte de coisas para entregar, falta equipe, braço para fazer as coisas, e a sua diretoria já avisou que não vai contratar mais ninguém para o time de marketing digital. Situação complicada, mas eu tenho a solução. Eu sou Daniel Imamura e eu ajudo empresas que desejam vender mais a entenderem como utilizar o marketing digital da forma correta. E no nosso papo de hoje eu vou te ajudar a gerenciar melhor os seus projetos de marketing digital de uma forma bem mais eficiente. E você vai ver que não é tão custoso quanto você deve ter imaginado aí. Então, primeiro cenário que é muito comum que eu encontro nas minhas reuniões, até comerciais que eu vou chegar em uma nova empresa, eles vão me apresentar um cenário, que normalmente está um cenário tanto quanto caótico. Existe um gerente de marketing digital que tem várias entregas ali para fazer. Normalmente são várias pequenas coisinhas para entregar e aí não faz sentido contratar um especialista para cada área. Vou dar um exemplo. É uma empresa que só precisa fazer quatro posts de rede social por mês. Obviamente, para fazer quatro posts de rede social apenas, não vai ser necessário, vamos dizer assim, contratar um profissional para ficar ali o mês inteiro alocado dentro do time de marketing para fazer quatro posts de rede social. Não faz sentido. Vai ficar muitas horas ociosas ali e, obviamente, o que acaba acontecendo? O gerente de marketing vai lá e acaba se desdobrando para fazer tudo sozinho. E ele pega, além das outras atividades que ele tem para fazer, essa atividade também de fazer os posts de rede social. E aí, no final das contas, conforme ele pega um post de rede social aqui, uma landing page ali, um e-mail marketing, etc. Começa a virar o caos, porque você tem pequenas tarefinhas para serem entregues, mas você não tem especialistas para fazer cada uma dessas coisas. A qualidade acaba caindo um pouquinho e está tudo certo dentro desse cenário. Afinal de contas, o gerente de marketing digital não tem como ser um especialista em todas as áreas, ter tempo para fazer tudo como um especialista faria, rapidinho, etc. O que acaba comprometendo, infelizmente, um pouquinho a qualidade da entrega. E não é porque o gerente é ruim, não. É porque é muita coisinha de coisinha para fazer. E aí, por não ser especialista e ser uma lista muito grande de tarefas, a qualidade vai cair mais cedo ou mais tarde. Aí, quais são as soluções, então, que normalmente esses gerentes buscam arrumar para sanar esse problema? A primeira delas é o quê? Contratar freelancers. Afinal de contas, como é que acontece? E a ideia, no começo, é bem legal. Por quê? O freelancer que você vai encontrar ali, ele é um especialista. Você pode encontrar um especialista em mídias sociais, um especialista em SEO, um especialista em inbound marketing, etc, etc. Você vai pegando vários especialistas. Aí, o que acontece? Logo no começo do relacionamento, você manda lá uma tarefa, rapidinho, o freelancer que acabou de entrar para o seu squad com vários freelancers, ele pega e executa o mais rápido possível e te devolve. Só que, muitas das vezes, devido a uma falta de planejamento desses freelancers estarem ali realmente engajados com o plano de marketing da empresa, etc, as coisas começam a não sair ali 100%. E aí, conforme vai passando o tempo, a lista de freelancers está cada vez maior para executar cada vez mais tarefas que o gerente sozinho não consegue dar vazão. E isso aqui, aí você começa a perceber que está cada vez mais complicado gerenciar, porque agora não é só você sozinho como gerente de marketing fazendo tudo sozinho e tendo que dar conta do seu cronograma. Você tem o seu cronograma que já está cheio de coisas para fazer, que só você pode fazer e você tem que gerenciar mais 5, 8, 10 freelancers e isso dá um trabalho danado. E aí, o que você começa a pensar? Não, então eu vou eliminar a estratégia de vários freelancers e vou trazer o quê? Um assistente. Por quê? Se eu contabilizar o que eu estou investindo hoje em freelancers, um assistente faz muito mais sentido e eu consigo aprovar isso com a minha diretoria. Eu vou dar vazão às atividades a um preço de um assistente e esse assistente vai fazendo conforme eu vou explicando. Afinal de contas, se eu fazia tudo sozinho, se o assistente ficar aqui do meu lado, eu vou explicando para ele, ele vai executando e aí as atividades vão sair. Só que tem um pequeno detalhe. Obviamente, o assistente está ali no dia a dia, ele vai saber do plano da empresa, ele vai estar alinhado com os discursos, ele vai estar por dentro do que está acontecendo na empresa e isso com certeza é bem legal. Ele vai estar muito mais inteirado da cultura da empresa do que os freelancers que são acionados periodicamente ali, de forma espaçada, eles não estão tão engajados quanto o seu assistente. Mas aqui a gente vai retornar para o problema inicial, que é o que? O assistente não é especialista em tudo e não tem como exigir que tudo que esse assistente faça vai sair assim 100% igual o especialista faça. Porque imagina, você está querendo que um assistente, ou seja, um profissional que ainda está ali no início da sua carreira para ter um custo mais baixo, ou até mesmo equivalente aos freelancers que tendem a ser um pouco mais baratos do que você trazer um especialista para dentro, aí você está exigindo que ele seja especialista em design, redes sociais, anúncios online, no Google, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que ele faça SEO, que ele faça redação bem, que ele seja um programador, só que não tem como. Um assistente não vai ser bom em tudo isso. Mais cedo ou mais tarde, alguma atividade pode ser muito bom e outras ele vai ser ok. E está tudo certo, mas aí você volta para o problema anterior, que você tem ali um profissional que está entregando atividades com uma qualidade que não é a desejada. E aí, como que a gente resolve isso então? E aí você precisaria então de ter um time que ele seja então completo, repleto de especialistas que vão estar alinhados com o seu planejamento. Esse seria o mundo ideal. Porém, não dá para trazer todo mundo para dentro, como a gente falou, porque senão ficaria muito caro, porque senão você precisaria ter um especialista de redes sociais, um especialista de SEO, um especialista em inbound marketing, um programador, etc, etc, etc. Cada um dentro da sua especialidade. Ou seja, você teria um time gigante que você teria que alocar ali todas aquelas horas para fazer sentido, mas você não tem demanda para tudo isso. Ou seja, esses especialistas que estivessem dentro do seu time, eles precisariam receber de acordo com a demanda que eles executam. Porque aí faz sentido, porque se você tiver um especialista dentro do seu time que recebe pela quantidade de horas que a demanda dele leva, vai fechar a conta. Mas, como que você pode ter acesso a tudo isso e ainda não ficar louco aí gerenciando dezenas de outros profissionais, porque isso também é o problema que a gente estava encontrando lá com o time de freelancers. Então, a gente não pode voltar para esse mesmo problema. E essa solução existe. Aqui na consultoria digital, os nossos clientes podem contratar o que a gente chama de plano de marketing digital flexível, que basicamente é um banco de horas onde toda a nossa equipe de profissionais fica à disposição para ser utilizado conforme as necessidades da sua empresa. Então, se você tem uma configuração de atividades que precisa de, em um determinado mês, mais artes de social mídia, nós podemos alocar as horas para essa frente de trabalho com os nossos especialistas e você paga por hora. Ah não, Daniel, no próximo mês eu preciso fazer umas campanhas bem interessantes porque a gente vai numa feira, num evento específico. Beleza, a gente realoca essas horas ali para que você possa ter acesso ao profissional de marketing digital referente aos anúncios online. Então, o que você vai ter ali, basicamente, é uma equipe de profissionais altamente qualificados que você paga sob demanda. E lembra aquele problema que a gente falou de gerenciar todo mundo? Também tem uma solução dentro desse time que você está alocando de acordo com horas. Mas todos os nossos clientes, eles contam com um gerente de sucesso, que vai ser o que? O responsável por centralizar toda a comunicação e você aí que é o gerente da sua empresa vai precisar falar só com o nosso gerente de sucesso, facilitando muita comunicação, fazendo com que esse gerente fique por dentro de tudo que você precisa. Então, você vai passar todas as suas demandas, os seus planejamentos conforme você tem aí dentro do seu plano de marketing e esse gerente vai repassar aqui internamente para a nossa equipe e fazer a gestão de todas essas pessoas para você. Então, você só vai ter que se comunicar com uma pessoa, mas você vai ter acesso a um time completo de profissionais onde você só paga de acordo com a hora que você efetivamente utilizar. Aí, se você falou, pô Daniel, essa solução me atende muito, eu preciso falar com vocês. Então, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode ir lá, clicar e vir falar com a nossa equipe e entender um pouquinho mais como funciona esse plano de marketing digital flexível, onde você paga somente pelas horas que você utilizar dos nossos profissionais. É bem interessante, tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e lembre-se que toda terça e quinta tem uma aula nova de marketing digital aqui no canal da Consultoria Digital.